O Brasilzão, nós voltamos com o programa Bem Brasil. Você sabia, né? O programa é gerado no Sesc Pompeia e se espalha pela nação brasileira através da rede de cultura de televisão. Hoje nós estamos trazendo o reggae, o Root Reggae aqui. É o reggae de raiz, aquela coisa toda que você já sabe, que tem uma legião de seguidores por todo o país. E depois da banda Adão Negro, para você que assistiu desde o começo, vem agora o cara que é uma legenda nessa praia do reggae. Tem uma banda afiadíssima, prestem atenção nos músicos que o acompanham e você vai ver que vale a pena seguir o Bem Brasil. Eu chamo para todo o país pela rede de cultura de televisão, Edson Gomes, palco. Legenda Adriana Zanotto Todo santo dia, pois todo dia é santo e eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Me rega, mãe, vem me rega, vem me rega, vem me rega, vem me rega, vem me rega. Eu balanço, eu balanço, eu balanço, eu balanço. Eu balanço, eu balanço, eu balanço, me rega, vem me rega, vem me rega, vem me rega. Come on, baby. I love you. Eu balanço, 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 eu Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo só do sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço You, 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 You A energia é altamente positiva Que é a mana do Deus Todo-Poderoso Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante e lute Vamos, levante e ajude Vamos, levante e grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Oh, não, cu, iê, iê, iê Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante e lute Vamos, levante e ajude Vamos, levante e grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Liberdade, liberdade Teu povo clama Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Teu povo clama Liberdade, dona Lili Oh! 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 Hey Brasil! Hey Brasil! Hey Brasil! Hey Brasil! O que é isso?